Fala, meus queridos! Salve, galera! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao Legends Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas. Também estamos com o Oking. E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vocês estão? E hoje, nosso convidado mega especial, tá? É o Manny Gold. Acho que todo mundo aí já conhece, né? O pessoal que chegou aí do Gank e o pessoal aqui do canal que a gente vem marcando há um tempão, não é, Manny? Esse podcast? Pois é, já estava... Já estava em expectativa. Ficando desanimado, né, Manny? Estão de marcação comigo, não é possível. King, teu áudio... King, não, Manny, teu áudio está duplicado. Duplicado. Vai naquele site do Void e clica para mutar o áudio. Pronto. Melhorou? Pronto, perfeito. Para quem não conhece, fala aí, quem é o Manny Gold para a gente começar esse podcast? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer aos senhores do Legend Podcast pelo convite. Eu sou o Manny Gold, streamer especificamente do Guild Wars 2. Mas agora eu estou aprendendo a sair um pouco mais do mundo e viver um pouco mais em outros MNOS, aproveitar um pouco mais das outras energias e outros lugares que tem, principalmente jogos, que é uma parada que eu gosto bastante. E fico muito feliz de estar aqui para trocar essa ideia com vocês, seja sobre GW, seja sobre MNOS, seja sobre a vida, qualquer coisa que seja. E tamo junto. Que bonito, ele fala bem. Eloquente. É muito bom a voz do Manny, né? É quase tipo um ASMR, né? Cara, eu nunca vi um streamer tão professor como o Manny. O Manny, ele é muito didático, ele explica muito bem as coisas. Eu conheço o Manny, conheci no Guild Wars 2, eu acho que muitos de vocês já... Também, também. E ele vem se aventurando para outros jogos, né? Está entrando agora no Final Fantasy. Eu estou de olho nas streams. Melhor, Manny. Estou de olho nas streams. Vamos conversar, vamos conversar legal. Hoje, então. Você jogou o Final Fantasy? Em breve nós conversaremos. Calma, Manny. Calma. Não vamos antecipar as coisas. Mas o Final Fantasy é uma franquia muito boa, né? E o jogo... O MMO está até hoje, então acho que ele é bom, né? Aham. Com certeza, cara. Com certeza. Ô, Manny, mas tipo assim, tu começasse a jogar MMO... Assim, começasse a jogar com quantos anos? Qual foi o primeiro jogo que tu jogou? Cara, minha história é o seguinte. Eu sempre fui muito fã de jogos offline. Tipo, só jogava single player, assim. Gostava muito de Chrono Trigger, Super Mario, Top Gear, essas paradas de Super Nintendo, né? Os clássicos. É, e meu pai, tipo, mais ou menos quando eu tinha uns 4, 5 anos, ele comprou o computador. Foi, tipo, um dos primeiros computadores, assim, da rua, tá ligado? O bagulho, assim, inovador nos anos 2000. Coisa de rico. Aham. Era uma época que a gente tava bom nos negócios aqui. Ah, mas bem, é. E daí, eu descobri, tipo, ele foi descobrindo naqueles CDs que tinha, os emuladores, né? Então, eu não precisei mais necessariamente jogar pelo console do Super Nintendo, porque tinha um emulador. Meu emulador tinha, sei lá, mais de mil jogos, os jogos todos em chinês, japonês, não entendia nada, só apertando next, next, next e me divertindo. Porque naquela época era o que a gente tinha, né? Principalmente até os ingleses, que a gente também não manchava na época. E com isso, eu sempre fui gostando muito de tudo que envolvesse algum jogo, sabe? Que tinha uma historinha, que tivesse algum contexto, ou até mesmo uma dificuldade pra poder fazer. Quando eu cheguei mais ou menos ali perto dos 11, 12 anos de idade, eu tava mais ou menos assistindo a série, tinha um amigo meu que eu jogava sempre PlayStation 2 na casa dele. E ele me apresentou o Guitar Hero e, tipo, um monte de coisa assim, que meio que mudou um pouco minha mente, sabe? Tipo, pra poder jogar um pouco mais. Você jogou o Guitar Hero, desculpa, cortar? Sim. O Guitar Hero 2, na verdade, foi. Nossa, muito bom. Cara, e o que foi engraçado é que eu já comecei jogando no Medium, na verdade. Daí ele não deixou passar no Easy, porque ele falou... Já era bom com atalhos, né? É, assim, não foi uma experiência muito legal. Sério? É, porque eu já comecei no Medium, nem sabia que ele tava no botão direito. Não, e não tem nada a ver, né? Porque não tem nada a ver, assim, se você tem uma noçãozinha, mesmo que pouca, de teorias musicais, de qualquer coisa, não tem nada a ver. Exatamente. Não. Mas até que eu me saí bem. Daí, um tempo depois, um primo dele acabou falando assim pra ele. Ah, vamos jogar um Tibia. E daí ele começou a jogar Tibia. Você começou no Tibia? Aham, ele falou pra mim que ele tava jogando esse jogo. E daí eu tinha um PC, tinha internet, ele também tinha. E depois eu falei, vamos jogar, né? Vamos ver como é que esse jogo... Por que não, né? E daí, eu tava contando essa história esses dias, inclusive, que daí ele pegou e falou assim, ó, cria um nome do teu personagem e a gente vai jogar junto, né? Nesse mundo aqui e tal. Você deu beleza. Não entendia nada, servidor, nome... Qual foi teu primeiro nick? Teu primeiro nick? Aí, o personagem que eu criei, eu coloquei o nome de Marvin Varela, que é o meu nome. Isso é que eu não sabia que tinha que ser fantasioso, tá ligado? Tem que colocar um bagulho. O meu nick foi exploso, cara. Tem que ser um negócio bem... Mano, e daí, tipo, ele olhou o meu personagem assim e perguntou, qual é teu nick? Daí eu falei, Marvin Varela. Não, 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 teu nick no jogo? Marvin Varela. Por que você colocou teu nome? Depois eu não sabia que tinha que ser outro nome. Aí eu pensei, não, é, eu vou deletar esse personagem, vou criar um outro. E daí eu criei o Mr. Ratinho. Ah, agora sim. Mr. Ratinho. E tu criou esse nick em outro jogo? E assim, pra fazer uma homenagem? Então, daí, eu passei no TV pra mais ou menos uns 5, 6 anos. Tipo, só que eu nunca fui muito bom. Tipo, eu não sabia exatamente o que passava no jogo. Eu ficava criando personagem novo até o nível 20. Daí eu criava outro personagem novo até o nível 20. Outro personagem até o nível 20. E essa era a minha gameplay, sabe? Era isso, era isso. Era o Nubizinho naquela época. E era um jogo mais difícil de acesso, sabe? Pra você poder chamar alguém, conversar e trocar aquela ideia. Eu tinha muitas dificuldades. Principalmente porque não tinha muito Skype, esse tipo de coisa assim. E não era tão... Pelo menos eu não era tão por dentro, sabe? Tipo, pra poder se conversar com outra galera. Era bem mais difícil, né? É, eu fui muito tancinho, assim, no início dos jogos. Daí, depois, quando eu fui entendendo um pouco melhor, que daí eu descobri os OtServers. Que nada mais são do que, tipo, servidores não oficiais de Tibia que os players mesmo criam e fazem da forma que eles quiserem, né? Nossa, a ideia era muito legal. Eu tinha muita dificuldade de subir de nível, porque eu sempre morria pros bichos no Tibia, né? Tipo, era tudo muito difícil. Daí, entrava nesse mundo do OtServer, matava um rato, 10 mil level lá. E eu, nossa! Nossa! Que mundo novo! E o que é que eu tô fazendo? É um sonho! Ah, era outra coisa. Claro, ao mesmo tempo que você pegava 10 mil, o ranking era, tipo, um milhão, né? Do topo, daí. Tipo, era uma XP totalmente zoada, mas... Parecia ser mais fácil, né? Tava com a impressão que era mais fácil. Hoje a gente sabe, né? Quanto mais difícil, mais a gente valoriza. Quando alguma coisa é muito fácil, não tem muita graça, né? Exatamente. Só que naquela época, por ser muito jovem, eu não conseguia compreender muito disso, né? Mas, ao mesmo tempo, acabei gostando. E daí, passei mais uns 4 anos, assim, pulando de servidor em servidor dos Tibias. E conheci muita galera. Nessa época, inclusive, quando eu entrei no ensino médio, eu gostava muito de inglês. Sempre fui muito por dentro do inglês. Só que no ensino médio, eu tive a oportunidade de aprender espanhol. E daí, dentro do servidor onde eu tava jogando, abriu uma vaga de tutor, que nada mais é do que, tipo, um cara que ele ensina sobre o jogo. E, assim, eu tenho aquela pegada de sempre querer saber sobre o game, de ensinar pra galera. Caraca, que maneiro, cara! E daí eu cheguei e falei assim, pô, eu vou me candidatar. E daí eu pedi ajuda de todos os BRs que tinha no servidor, pra eles, tipo, mandarem a força, assim, tá ligado? E, tipo, me popularizar. E depois de um tempo, acabei entrando. E daí, tipo, eu pude ajudar a galera que falava em português, em espanhol e em inglês no servidor, tá ligado? E daí, tipo, meio que pegava um bom público, assim, do pessoal pra poder conhecer. E a maioria do servidor eu conhecia. E daí, foi uma experiência bem legal, sabe? Daí, depois, tipo, passou alguns anos ali, eu não acabei olhando mais o Tibia com aqueles olhos, sabe? Tipo, meio que queria evoluir, ainda mais que eu tinha um PC novo. E um primo meu pego e falou assim, ó, vamos jogar esse tal de Guild Wars, dá pra fazer uns personagens com um... Caramba, você pulou direto com um dos? Aham, foi direto, foi direto. Caraca, tu deu um salto, assim, muito... Tipo, não passou nem no intermediário ali, no Ragnarok, nada. Não passou no Ragnarok, nada, né? E eu tinha muito preconceito, porque eu sempre gostava muito do Tibia, por causa dos gráficos que ele tinha. Pode ser totalmente o contrário que todo mundo pensa, mas... É, realmente. Eu gostava de uma pegada pixel art, sempre rodava o meu PC, era de boas. E daí, quando vinha, tipo, um PW, um Guild Wars... Ah, jogo 3D, mano, tudo igual. Que coisa aí, velho. Tudo parecido, né? É sério, meu. É sério, meu. Aham, foi menos a pira. E assim, cara, não, então... Acho que tá de boas, eu vou dar uma chance. E daí, meu primo, ele começou no Guild Wars com a temática de montar uma guilda com os Cavaleiros do Zodíaco. E daí, a gente começa mais ou menos... Aham... Aí, vocês já estão entrando no King of the Guild Wars. É, já chegou, já chegou. Nossa, ele já está chegando no prólogo. Aí, o que aconteceu? Daí, tipo, ele... Basicamente, o meu primo, ele nasceu 9 de novembro. Eu nasci dia 10. E daí, a gente tava negociando ali, pra que cada um dos nós que ia entrar na guilda, fosse pra um signo específico de um das casas do Zodíaco, lá dos Cavaleiros, né? Maneiríssimo. E eu disse assim, tá, beleza, vou pegar o de escorpião, né? Dele... Hum, 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 hum... Aqui, eu cheguei... Eu sou um grande mestre. Eu falo, tá, então qual sobrou pra mim? Ah, é o Manigold de Câncer. Eu... Tá, mas eu nem sei quem que é esse. Tipo, eu acompanhava muito pouco os Cavaleiros e, consequentemente, eu não tinha visto o Cavaleiro de Câncer. Ah, qual é, cara? Manigold, mano. Eu não conhecia, mano. Eu sou o maior poser que tem, velho. Não é possível, velho. Não, cara, que o nome do cara é Manigold, mano. Mas depois eu procuro só assistir, né? Depois tu assistiu, né? Quando eu entrei no Cute Wars, eu coloquei o ID da minha conta de Dash Raul, que era o meu nome antigo no Tibia e, tipo, a maioria da galera me conhecia como Dash Raul. Só que quando eu entrei na guilda, e por ser o Manigold, todo mundo... Ô, Mani, ô, não sei o quê. Ô, Manigold, me ajuda aqui e tal. E eu ficava, tipo, pô, me chama de Dash, cara. E assim, não é o nome que eu quero, não sei quem é Manigold, cara. E daí, meio que, tipo, depois de um tempo eu acabei aceitando, tá ligado? Aceitou, né? O Manigold, os streams, e foi pra diante. Mas é esse o introdução do... De como eu comecei no MMO, de toda essa trajetória, e ao mesmo tempo do nome, tá ligado? Do que acabou surgindo, cara. Cara, que sensacional, mano. Não, legal que ele conseguiu fazer um empanhado, assim, de, sei lá, duas décadas, hein? Corrido no bom, né? Verdade. Cara, muito legal. Não, e olha que louco, cara. Tipo, você passou quanto tempo no Tibia, mano? Quantos anos isso rodou aí? Cara, se for no TETAL, assim, tipo, desde o Global, junto com os servidores, ótimo, acho que dava pra contar uns 10 anos aí. Fácil. Cara, porque, pensa comigo, foi teu primeiro contato com o MMO na tua vida, tu não sabia o que que era um nick, pra terminando, no fim da história, o cara sendo praticamente um... Não é nem um líder de comunidade, né? Você não é um tutor, um servidor, isso é muito louco, cara. Muito legal essa progressão. Legal mesmo. Aí você foi pro GW e você ficou quanto tempo no GW1, por exemplo? Cara, eu não comecei no Guild Wars 1, foi no Guild Wars 2. Já no 2 direto, então você pegou bem o começo. Foi direto no 2. Eu nem sabia da existência dele, do Guild Wars 2. Inclusive, se eu soubesse, acho que eu queria ter começado antes pra aproveitar mais coisas. Mas eu também fui descobrir o 2, o 1, na verdade, muito tempo depois no 2. Que daí tinha paradas únicas quando você joga o Guild Wars 1, que é a trela na sua conta do Guild Wars 2. E daí, um tempo depois, alguém me deu a chave do Guild Wars 1 e eu fui experimentar. Mas eu descobri que eu não tenho mais paciência pra esse tipo de jogo. Mas, no total, quantos anos você tá no GW2? Cara, agora faz 6 anos. Caramba. Ah, então você ainda tem mais estrada no Tibia do que no GW ainda. No Tibia, do que no GW. Caraca, mano, que bacana. Ah, sim. Porque esse podcast é sobre o MMO no geral, tá, Manny? Pra quem não conhece, conta-se um resumão do que é o Guild Wars 2. Tá. Deixa eu formular a frase na minha cabeça. Nossa, ele entrou num load ali, cara. É, não. Tive que carregar. Ele tá compactando. O Guild Wars 2, eu acho que é basicamente a ideia de um MMO onde ele apresenta um sistema de combate híbrido. Que seria meio que um tab target com action. E, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de ser totalmente diferente de qualquer outro MMO que a galera joga. Por causa que ele tem a ideia de, tipo, ter o seu próprio estilo de personagens. O seu estilo de classes. E o seu estilo de como progredir dentro do jogo. Até mesmo porque o jogo, ele funciona no estilo horizontal, né. Então, tipo, você chega num mapa do jogo, ele fala assim, divirta-se. E só isso, tá ligado? Não tem aquele tutorial, não tem aquela setinha de quando faço essa quest e vai pra esse lado. Você se vira lá, sabe? Se você quiser já começar direto no PvP, você pode. Você quer, tipo, montar e ficar conversando com os caras no chat, você pode. O jogo não tá te forçando necessariamente nada. E isso é muito legal. Inclusive, o Guild Wars, há um tempo atrás, ele recebeu um dos poucos prêmios, assim, que ele acaba ganhando por competir dentro dos outros cenários de MMORPG. Ele ganhou, acho que foi do business, alguma coisa do tipo. Que é a ideia de você simplesmente vender o seu jogo por o player tá jogando ele. Não necessariamente, tipo assim, ah, estou forçado nesse jogo, estou trancado, vou comprar a expansão pra te bloquear. Não. O player tá jogando, evoluindo, e ele quer, tipo, progredir ainda mais rápido. Ou ter aquela diversão a mais próxima dele. É disposto pra fazer isso sem ser obrigado, né. Ele ganhou o game justamente por causa disso, cara. Por causa que ele consegue vender essa ideia o quanto o antecedo o player tá no MMO. E eu acho isso muito importante pro jogo, né. É diferente. Na verdade, eu tive isso, eu tive isso, Mene. Quando eu fui testar o jogo, em dois dias eu comprei as duas expansões de uma vez. Tinha promoção, claro. Mas eu sou realmente muito mão de vaca com MMO, no geral. E eu não gosto de gastar assim. No GW, foi a boa primeira vista. Tanto que você me chamou naquele podcast, naquela época, e eu me declarei pro GW. Eu não sou um pro player, tá. Mas eu joguei o GW na época e está entre os meus jogos favoritos. GW é muito bom. Cara, na época que eu tava fazendo as lives, mano. Assim, GW foi pra mim, foi o main jogo, assim, durante toda a época que eu fiz live, foi o que mais me surpreendeu. Eu sempre gostei muito de MMO, no geral, né. Mas a parada do GW, que é insana, é que, assim, você começa a brincar nele. E essa parada do conteúdo horizontal, porque eu sendo muito sincero, eu queria até que você explicasse, se você pudesse, a diferença entre o que é um conteúdo horizontal e o que é um vertical. Porque a parada do Guild, pra mim, é que, cara, eu queria as coisas. Então, assim, eu não precisava, ele tinha conteúdo ali, porque ele era o sistema antigo ainda de free trial, digamos assim, né. Porque hoje parece que ele é um pouquinho mais limitado, mas se eu não me engano, antes ele era mais aberto. Porque na época que eu jogava, eu lembro, por exemplo, que eu tinha bastante conteúdo pra brincar, cara. Bastante mesmo. E eu não queria comprar as paradas, nada de expansão, antes, tá ligado? De eu testar, de fazer o que dava pra fazer de graça. Mas não deu, cara, não deu. Eu fiquei, quando eu vi o grifo, eu fiquei tarado, cara, no grifo. Eu queria muito, cara. Eu queria muito, muito. É de longe. Não, a gente vai falar sobre isso ainda, mas, cara, foi assim... Eu me senti impelido a comprar, porque eu fiquei apaixonado no que eu vi ali. E não me arrependo, cara, não me arrependo. O jogo cativa muito, é muito... Os detalhes dele, né. E tem aquele esquema, né. Tipo, eu particularmente, eu adoro MMORPG, que você pode escolher entre classes, raças, né. E tem muita raça no B2, né. Tem um lore muito completo. Cara, eu acho que tem, mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter mais, sabe. Eu acho que... Mais? Podendo criticar um pouco mais da empresa nesse ponto... São quantas? Acho que atualmente são cinco jogáveis, né. E daí, das outras, eu não sei. Tipo, do real é o que tem, tipo, explorados pelo mapa. Porque tá um pouco diferente agora, né. As expansões estão saindo de um jeito um pouquinho diferente agora. É, mas o meu ponto é que, tipo assim, cada expansão que poderia vir, poderia vir com essas coisas únicas, sabe. Tipo, raças que a galera pede há anos e nunca veio em nenhuma expansão. E outras coisas que poderiam, tipo, dar aquele extra dentro do jogo. Só que, tipo, eu acho que não é interesse da empresa trazer isso pro player. Ou talvez eles tenham outros planejamentos baseados no feedback dos players, sabe. Tipo, pelo menos o que eles acham que vai acabar se popularizando. Na última expansão, tirando essa que saiu agora do ano retrasado, ela trouxe nada mais do que o sistema de barco, de pescaria. Porque é introduzido em outros MMOs e tá faltando o Good Wars. Eu achei muito bonito. E eles conseguiram trazer que ficasse legal. Não é só, tipo assim, ah, pegou um barquinho e saiu dando volta. Não, tipo, tem gente que farma todos os dias hoje pescando dentro do jogo. Então, abriu um leque de opções pra você poder fazer mais coisa dentro do game. E eu acho isso muito massa. Isso é uma coisa que eles fazem bem, né, cara. Porque, assim, a impressão que dá... Eu tô falando isso como quem observa o Guild de fora. Porque eu não tô mais jogando atualmente. Na verdade, eu tenho que reformular essa frase. Eu, infelizmente, não estou mais jogando atualmente. Mas parece que, assim, a galera traz um desejo ali, latente, que fica batendo na porta da empresa. E aí parece que a empresa, ela dá aquela resistida. Porque a impressão que dá é que, além de elas terem mais coisa na agenda que elas querem fazer, parece que elas não querem fazer de qualquer jeito. A impressão que dá é que eles querem fazer de um jeito deles. Enquanto eles não estão satisfeitos, eles não entregam a parada. Eu acho isso por causa do tempo que passou sem montaria. Você percebe que até o Path of Fire, cara, os mapas, eles eram diferentes. Do Path of Fire pra frente, parece que os mapas foram feitos pensando em montarias. Em todas elas. Tem algumas coisinhas, assim, pra elas. Principalmente o mapa do POF mesmo. Porque é fenomenal, cara. Ou qualquer MMO que tu pegar, as montarias, elas são genéricas. Elas só andam. Elas só andam e voam. Elas não fazem mais nada. Elas, às vezes, nem tem animação. Tem toda uma história até você pegar montaria, né? Não é só você ir no NPC e pegar emissões, né? Pra você fazer. Outras você acaba criando. Mas o mais legal é que, tipo, por mais que as montarias tenham a sua unicidade, ela, tipo, não é necessariamente algo obrigatório, né? Tipo, hoje em dia, eu acho que isso passou a se tornar. Por causa da quantidade de mapas, da quantidade de coisas que tem pra poder fazer. Mas o player que ele entra no MMO, quem sabe no passado, ele olhar e falar, tipo assim, pô, tá faltando montaria, né? Então, queria isso nesse MMO. Não tinha. E aí, em 2017, adicionaram. E daí, agora, quando o player entra, o próprio player free trial, ele ganha o montaria por 10 horas. Só pra poder sentir o gostinho do que ele vai ganhar na exposição. Nossa, os caras são sacanas, mano. É muito sacana. Porque tem um cara que fica na vontade. Não consegue viver sem, né? E ele compra instantaneamente, cara. É muito sacanagem. Caraca, que maneiro. Mas você experimenta o quê? Todas? Não, é só o Raptor. E, tipo, é o mais básico possível, assim. Tipo, assim, um pulo longe. Tipo, é só pra você ter uma mudança. Não, cara. E, assim, se o cara experimentar o Raptor ali pelo, sei lá, um Raptor padrão, sem talpado, por exemplo. E já gostar, ele vai ficar louco quando ele vê o resto, cara. Porque elas são... Cara, o legal é que, assim, você pega um WoW da vida. Tem, sei lá, 342 montarias. Todas fazem a mesma coisa. Com exceção daquelas que, por exemplo, carrega mais de uma pessoa. Por exemplo. Se eu não tô... Me corrija aí se eu estiver errado, tá, pessoal? Que eu posso estar falando besteira. Aí você chega num guild, por exemplo, cara. Elas têm skills. Elas têm progressão. Elas evoluem. Tá ligado? Elas têm aquelas skins lindas e maravilhosas. E elas fazem coisas. Não é só uma rei skin, tá ligado? Elas realmente mudam tudo. Todo aspecto. O King tá chegando num momento meio polêmico, viu? Porque o Guild Wars 2, ele tem aquela fama de ser comparado com o WoW de Forcraft. Aí você tá falando que o GW é melhor do que o WoW. Tô. Que história é essa aí? Não, cara. Olha, eu já joguei os dois, tá? Eu já joguei o WoW por um tempo legal. Menos do que eu joguei Guild. Então isso já diz alguma coisa, né? Eu prefiro o Guild. Na real é essa. Eu não vou falar que é melhor, né? Porque pra mim é. Pra mim é. E é isso, cara. Pra mim é. O que é que você acha, Manny? Você chegou a jogar o WoW? Cara, eu joguei. Eu joguei foi ano passado no lançamento do Dragonflight. Por causa que pessoalmente eu não sabia, na verdade, pra jogar. Justamente, eu nunca tinha tido experiência com WoW. Tipo, eu até tinha tentado jogar nível 20. Só que o free trial do WoW é uma merda. É, realmente. Só até nível 20. Você não consegue ver nada do jogo. Então eu queria ter uma experiência um pouco mais completa. Pra justamente poder falar assim, abertamente. Ou até mesmo comparar com a galera sobre outras coisas dentro do Guild Wars. E daí surgiu a oportunidade de ano passado jogar a Dragonflight. Legal. E justamente essa é a ideia. Por causa que o pessoal queria que eu jogasse. Por causa que estavam rolando aqueles rumores, né? Ai, Dragonflight tá copiando as montaninhas do Guild Wars. Eu também achei isso. Também achei. Exatamente. E quando você falou das raças, eu me liguei. Porque o Dragonflight veio com uma raça nova. E tem esse ponto fraco do Jedado que lança as expansões sem classes. Sem raças, quer dizer. Classes tem, né? Mas a raça aí não tem. E daí, quando eu fui jogar lá, foi mais pra ver como ia ser o desenvolvimento dessa montaria. Se ela ia trazer realmente a parte da cópia que seja. Ou qualquer coisa que ele tava a representar. E deu pra ver que tinha uma similaridade. Tanto com o Grifo quanto o Skyscale, né? Que são as duas montarias que são voadoras do jogo. Ah, legal, cara. E daí basicamente parecia que ele tinha o voo, necessariamente, do Grifo. E o corpo do Skyscale. Porque eu acho que é um dragão que ia voar. Então não dá pra necessariamente... Liso já com um plágio, sabe? Mas dá pra ver que tem muitos aspectos caracterizados daquilo, né? Inclusive, o mais curioso disso tudo é que o Asmongolt, ele, tipo, tava lá dando uma olhada nesse tipo de coisa. E a galera comentando, né? Que tinha copiado. E passaram pra ele um vídeo do Roller Beetle. Que, basicamente, é uma montaria fantástica. No Guild Wars, você pode fazer thrift. Única. Muito legal aquilo. E todas aquelas corridas, né? Que os caras desenvolvem dentro da criação de pistas do Guildhall. E aí, tipo, ele viu aquilo e ele falou assim... Blizzard, pelo amor de Deus, copia isso aqui, cara. Na hora, né? Tá faltando no WoW. É inocreditável, cara. Então, quer dizer que você foi espionar o WoW, né? Fui. Eu tive que largar um pouco das raízes. Mas foi mais assim pra poder... Eu tinha uma curiosidade, sabe? Em saber, tipo, por que a galera gosta tanto do WoW? Por que é um jogo que chama atenção? Qual que é a pira? Por que a comunidade brasileira inteira dos M.O.s sempre fala do WoW? Eu sei que aquela ideia de jogo tá muito estipulado há um bom tempo, né? Assim como o Tibia também tá bem grande, o WoW também é gigantesco. É na Twitch ou até mesmo outras plataformas. Então, eu sempre tava com essa dúvida, tipo, pra saber. E quando eu joguei o jogo, eu percebi que a pegada dele do competitivo é muito forte. Porque o próprio jogo estimula isso, sabe? Estimula você fazer raid toda semana. Estimula você fazer as míticas a mais toda semana. Pra você pegar um equipamento melhor. E você tá sempre no topo. Então, tipo, basicamente ninguém vai conseguir bater mais que você. Porque você tá sempre fazendo aquele conteúdo. Mas isso é complicado, né? É complicado. É bem delicado isso aí. E daí a gente começa a entrar naquele tópico, assim, de, tipo assim, toxicidade. Ou, ao mesmo tempo, competitividade, né? Porque, beleza, você fazer o teu papel trabalhando ali no jogo. Isso tem até o do jogo, mano. Todo jogo tem isso, mano. Isso tem o do jogo. Mas eu acho que no WoW ele é muito mais cobrado. Por causa que, tipo, a empresa já cobra isso do player, sabe? Que você vai fazer esses conteúdos pra poder ficar melhor. Então, não é necessariamente algo de boinha. Não, você, tipo, tem que saber o que você tá fazendo. Numa 10, você tem beleza. Numa pedra 10, você tá de boas. Só abre pra uma 15, se você deixar um bicho sem interromper, já vai dar problema. Uma 20, então, todo mundo tem que estar de acordo, sabe? Tipo, saiu um skill errado do cast e quebrou a pedra. Você não conseguiu pegar o item que você tinha que pegar no final. Então, começa a vir um impacto mais grande. E daí a gente começa a falar um pouco mais da parte de, tipo, a comunidade já é grande. E daí, talvez, essa parte da galera falar que a comunidade do WoW é muito tóxica. Graças a isso, tá ligado? Por causa que, talvez, a empresa abre essa oportunidade um pouco melhor pra eles, né? Cara, mas aqui, eu tenho um tópico, assim, um pouco polêmico, assim, pra gente conversar. Porque, na verdade, não é nem questão de polêmica em si, né? Mas é muito legal você dar essa... Você dar a sua visão disso, porque você é um cara que jogou muito guild. Então, assim, por ter jogado bastante guild, você conhece bem a comunidade do guild. Eu não sei quanto você jogou de WoW, assim, não faço ideia de quanto tempo você jogou. Mas deu pra você chegar, assim... Deu pra você chegar num endgame, não deu? Pra dizer, tipo, assim, pô, cheguei no endgame, vi as rides... Então, assim, eu notei da época que eu jogava... Cara, quando eu joguei WoW, eu joguei... Acho que foram duas expansões... Eu joguei do Cataclisma até Legion. Se eu não tô enganado. Então, foi um tempinho legal, sabe? Do Cataclisma ao Legion. Eu admito que, assim, não lembro de muita coisa, porque do Legion, depois, eu nunca mais joguei. Então, assim, eu senti que a parada, principalmente, assim, que pega muito pra mim entre o guild e o WoW, é que se tu começar no guild hoje, vai ter uma galera ali contigo que também tá começando. Você vai encontrar uma galera em todos os mapas, cara. Qualquer mapa, do primeirinho ali até o último, vai ter gente lá. E não é só a galera que tá começando. Os caras que já terminaram o jogo estão lá também. Tem gente que vai pra poder ajudar a comunidade, como... Esqueci como é que é o nome, cara. Tipo, tutor, não é? Que tem no guild também. Os mentores. Tem uma galera lá que tá sempre ajudando. Tu joga um shout no chat. Tem gente, aparece gente voando, literalmente, pra poder... Só pra poder te ajudar, eu acho. Os comandos, né? Os comandos, né? Tem muita coisa nesse sentido, cara. E, por exemplo, toda vez que eu vou começar a jogar WoW, que eu fazia um personagem novo, que eu começava ali do zero. Cara, muitas vezes, tava deserto. Muitas vezes, você não via ninguém, assim. As únicas pessoas que apareciam ali nos mapas iniciais era quem tava fazendo o personagem novo ali, quem tava começando mesmo. E, tipo, ele é nada, cara. Tinha um lugar que ficava deserto. Tem uma pá de conteúdo no WoW, cara, que ninguém faz. Porque o jogo, ele empurra você pras últimas expansões. Pras últimas mapas, né? Isso, ele empurra você pro último conteúdo. Isso é verdade. Tanto que você cria o personagem novo lá, compra uma conta, etc. Você já ganha o boost pro nível máximo. Porque, tipo assim, hoje, a impressão que dá é que a própria empresa sabe que caguei pra progressão. E isso, pra mim, mata no MMO. Tipo assim, eles fazem um conteúdo lá no Indie Game, te dão uma chave pra você chegar logo lá nesse conteúdo, entendeu? E não tenho mais o prazer, por exemplo, nas vezes que eu joguei, eu não tenho mais o prazer de começar e ir me arrastando pelos mapas, e vendo as quests, e entendendo as historinhas. Eu posso comentar? Não tem essa parada. Quando eu joguei, eu tive no Guild Wars 2, né? Você falou do WoW, agora eu vou falar do Guild Wars 2. Eu gostei realmente disso que tem, oposto do WoW, né? No GW você já começa, e do nada passa uma caravana de gente indo fazer o conteúdo de mapa. Isso é muito bom, cara. E eu falei muito isso em live, em podcast, que o GW2 é conteúdo massivo o tempo todo. Tem a galera liderando, né? Fazendo não só os conteúdos de mapa, mas tem os puzzles, então vai todo mundo junto fazer. E tem também o WW, que é o mundo versus mundo, que também é tipo uma guerra com PVP. É uma galera entre servidores lutando ali. Então, tipo, o GW, ele tem a essência do MMO, que é o conteúdo massivo, mano. Você chegar na cidade e ter um monte de gente, você ir upar e ter um monte de gente, fazer os conteúdos com a galera, tipo, acompanhando, alguém liderando. Isso que eu, sinceramente, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu só vi agora no Trono e Liberty. Porque os outros jogos, eles tentam fazer isso, mas é megamente instanciado os conteúdos, né? O Lost Ark, a maioria é instanciado, mas tem conteúdo de mapa, entendeu? E é um pouco ousado, porque todo mundo sabe que esse tipo de conteúdo massivo, nem todo PC roda. Coloca um PC de game, mas vai dar aquela travadinha, tá ligado? Nunca fica 120 FPS, 200, né? Não sei lá quanto vocês querem. Tem como não. Tem como de boss. O cara coloca a última placa de vídeo e trava, mano. Não tem como. Porque é o conteúdo que eles colocaram pra fazer 50 pessoas. Aí você vai lá com 200 caras no mapa, não tem como, né? Você sentiu essa hostilidade, ô Mani, assim, da comunidade pra fazer esses conteúdos no WoW? Porque, assim, cara, pra você fazer DG, pra mim, na minha opinião, era muito difícil, cara. É que, assim, a minha experiência do WoW é que eu já fui estipulado a se juntar numa comunidade, né? Tipo, eu já meio que tava com a mentalidade de que, tipo, ó, vou entrar nessa guilda, a gente vai desenvolver os conteúdos. O meu primo, principalmente, que me levou pro GW também, me levou pro WoW, e daí tava lá comentando comigo sobre o tipo de coisa que ele... Então ele foi meio que um mentor pra mim, né? Então eu não dependia muito de começar do zero. Então eu fui muito sempre seguindo ele. Só que nesse momento que eu tava progredindo, já dava pra ver, né? Tipo, pô, eu não preciso jogar todas as expansões até chegar na última? É só, tipo, meio que upar onde eu quiser, e daí é a última que importa de verdade? Ele, é, eu... Ou alguém upar pra você, né? Ou, é. Aí depois, tipo assim, mais além, quando eu já tava meio que, tipo, sei lá, por exemplo, eu queria aproveitar o jogo, só que eu não necessariamente queria fazer raid. Então no meu tempo, assim, que eu tava livre pra poder jogar sozinho. Vou explorar o BFA, que é a expansão do Battle for Azeroth, e basicamente eu tava lá, tipo, fazendo todas as quests pelo mapa. Eu queria voar lá e me divertir e tudo mais. Só que era só eu. Não tinha mais ninguém lá. Você jogou em live? Para, que droga. Eu joguei um pouquinho em live. Era mais streamando a parte das raids. Tipo, e daí... Eu fui tentar explorar essas partes do BFA, e era só eu. Tá, tudo bem que meu level era mais alto, né? Tipo, eu podia solar qualquer coisa pelo mapa, mas... Mas a parte de não ter incentivo de você jogar a expansão anterior é muito chata, cara. E daí, que nem vocês falaram, eu acho que o GW funciona muito bem isso com o jogador novato e o veterano, porque ele tá sempre incentivando você a passar em todos os mapas. O Queensdale, o mapa de 1 a 15, você pode ir com qualquer level pra você poder upar. Não necessariamente você precisa estar level 15, por causa que o jogo te balanceia já pra esse level pra você não ficar tão quebrado. É isso aí. E ao mesmo tempo, você ainda vai ganhar level. E aquela ponto, tipo, de você ter que fazer o map comp com todos os personagens. Então você tem que ganhar 100% do seu mapa. Você vai passar em todos os mapas. As arenas, o PVP. Vai fazer os eventos, tá ligado? A arena, cara, gente, pra quem não sabe, você pode fazer PVP instanciado no level 10, não é? É isso? É. Criou um personagem, já pode fazer PVP com o guia e status nivelado. Você só precisa montar sua build. Então isso é muito bom, cara. Pra quem gosta de PVP casual, entra lá e joga. O guild, ele faz um negócio muito legal, assim, mas é controverso. Porque, assim, tem aquela galera que gosta de sentir o poder da, sei lá, da autoridade, da supremacia do level, tá ligado? O power creep, né, que a galera chama. Isso! O WoW te dá isso daí. O WoW, ele tem a capacidade, é um jogo que ele te dá a capacidade de olhar pra um outro player e falar, esse aí não dá. E tu ir embora. Aham. Porque não adianta, não vai dar, entendeu? Não vai rolar aquilo ali. Você consegue, se você tiver experiência, você consegue analisar o cara, assim, vendo ele ali, os equipamentos, vendo o que ele faz e tal. e você, pô, aquele cara ali não dá pra peitar, não. E é legal, dá um, sei lá, uma vaidade, né? Dá uma vaidade você se sentir poderoso, assim. O Guild não dá essa parada pra você. E tem muita gente, cara, que entra em jogo competitivo pra isso, tá ligado? Porque ele quer... Exatamente, porque ele quer se sentir assim, tá ligado? Você sente falta disso no Guild, cara? Você acha que o Guild tinha espaço? Porque, pra mim, o Guild tomou uma decisão. E essa decisão inclui, tipo, desculpa, mas pro modelo que a gente quer fazer, infelizmente, isso não cabe. O que eu sinto falta é que, por exemplo, o que a galera pede, na verdade, é que, tipo, por exemplo, tivesse um PvP nos mapas abertos. Tipo, meio que, sei lá, nem que seja um evento de 1º de abril, você tá lá matando um ur de bosta, daqui a pouco, você casseta o cara do teu lado, assim, tá ligado? E isso é algo interessante, só pra trazer uma vertente do jogo, assim, pra quebrar um pouco a normalidade, sabe? E o Guild Wars, ele gosta de fugir do padrão, então seria legal algo do tipo assim, só nem que fosse um evento assim, simples, sabe? Que podia acontecer. Isso é um pouco interessante. Mas outra coisa que eu também sinto falta é, tipo, momentos de x1, que nem, agora, eu sei que lá no WoW tem aquela parada de você, tipo, chegar do lado de um outro player e pedir pra tirar um x1 com ele e vocês estão no meio de um dos começam a tirar um x1. Não tem isso. Daí no Guild, você tem que entrar lá na arena de PvP, tirar um x1 com o cara. Tem toda uma verdade, né? Ele interfere, sabe? Então, falta um pouquinho desse tipo de coisa pra lá, sabe? Que eu acho que traria um pouco de diferença nessa parte do PvP. Mas, quanto a isso, eu gosto muito disso porque te deixa um balanceado, tá ligado? Se você joga 10 anos o jogo e você é bom, você vai matar os caras que estão novos. Mas se você joga 10 anos e você ainda não melhorou, pô, tem um... Pô, Mene, me tira uma dúvida, Mene. Você é player PvP ou PvE? Assim, qual é o teu favorito? Eu sei que você pode falar que gosta dos dois, mas qual é o teu conteúdo favorito? PvP ou PvE? Cara, não tem como. Eu adoro PvE. PvE, né? Matar bichinho pra mim é muito foda. Matar bichinho. Ainda bem, cara. A gente pensou o Mene falando, cara, eu adoro da porra de noobs. Ele falou, mas não é. Parece que eu tô indo pro Final Fantasy. E ele pega a surpresa. Como assim? Olha quem tá escondendo o jogo aí. É verdade, né? É, o plano de ir pra ir pro Final Fantasy é justamente por causa que a galera fala muito bem dos conteúdos instanciados PvE lá do Endgame, sabe? E outra, já testei o do WoW, já participei da raid de lá. Vi, é legal, tem as mecânicas, o modo mítico do WoW, nossa, é muito difícil. Você tem que ter o pessoal tudo certinho, assim. E é muito massa ver as corridas do World First, que é tipo um negócio onde tem toda uma comoção, os caras chamam empresas pra poder participar, os caras não dormem, tem casa de streamer. Então, esse tipo de coisa é algo que não tô acostumado no Guild Wars. Não tem World First? Cara, o World First do GW é tipo umas três pessoas assim de guildas diferentes correndo ali, streamando, e é isso. E daí, tipo, claro, dá uma popularidade na Twitch, mas a... A empresa não ajuda, né? A empresa não ajuda e os próprios, sei lá, a galera não tem essa ambição de correr atrás. Como lá no WoW, essa parte de você terminar a raid, você tem também o final da expansão, que ele vai te revelar aquela parte da lore e tudo mais, ali no GW, como a gente tem raids e strike missions são tituladas, basicamente com conteúdo extra, sei lá, 5% da população inteira do jogo vai se interessar por aquilo. Então faz com que seja meio desinteressante. Ao mesmo tempo que desafiar agora, porque é legal, mas não tem uma popularidade tão legal. E daí no Final Fantasy pelo menos eu sei que tem um negócio maior nesse estilo também, quando sai a expansão. Inclusive tem uma expansão saindo esse ano, e daí eu quero tentar rouxar o possível pra poder, quer dizer, aproveitar a minha história também, Mas pra poder chegar lá e conseguir fazer os conteúdos, sabe? Tipo, antes da expansão. E eu tô indo bem até então, mas a galera aclama muito bem pelos conteúdos instanciados do Final Fantasy. Tem quanto tempo, cara? Do quê? Você tá no Final Fantasy? Não, você tá no Final Fantasy. Acho que faz uns 3, 4 meses. Nossa. É recente, né? É que eu tinha tentado jogar em 2022, em outubro, assim, daí eu fiquei um meizinho lá, meio que fui arrastando, assim, porque o início do jogo ele é bem difícil de lidar, não tem como. Eu quero falar sobre isso, hein? Quero falar sobre isso já, já. E daí, tipo, fui, peguei um levelzinho ali e fechou. Daí saiu uma atualização pro GW, instantaneamente fui pra lá, tá legal? Opa, o jogo tá vivo, o jogo tá... O Final Fantasy é traduzido, man? É pra português? Não, não. Aí, infelizmente, não. Ele, tipo assim, os players, eles arranjaram um jeito de usar um átomo que é muito bom, que, tipo assim, todo e qualquer diálogo que aparece na tela ele instantaneamente traduz pro português. É o Tataro? É o Tataro. Só que a tradução é um Google Tradutor, tá ligado? Tipo assim, ele não vai te dar esse amplificado tudo que tá bonitinho. Eu sei como é que é. Vai afetar algumas coisas. Mas isso é muito legal, eu tava discutindo isso ontem, por causa que também tem essa ideia de, tipo, outras regiões que não têm a tradução poderem utilizar esse addon pra poder se beneficiar, tá ligado? Eu já usei em alguns jogos coreanos que não tinha tradução. Aí traduzia, japonês também. Cara, o Guild, ele não tem esse suporte, é uma parada que é, sei lá, cara. Porque assim, a gente sabe que falando grossamente, assim, o Final Fantasy, ele não tem suporte pra addons e ele faz vista grossa. A real é essa. Eu sei que, eu não sou criador de conteúdo de Final Fantasy, então eu posso falar. Porque eu sei que os caras que são criadores de conteúdo na Twitch não falam porque tem medo de pegar um banco, né, de ser, sei lá, de passar algum perrengue, né. Tudo bem, eles estão certos. É que assim, eu sei que a empresa lá faz vista grossa, né, a Square faz vista grossa com relação aos addons. Ela sabe que existe, mas ela só vai ali falar alguma coisa se ela pegar, entendeu? Se ela for procurar. E no GW já é liberado, né. Eu sei que tem um monte. É isso que eu não entendi, por que que não tem um addon de tradução pro GW, cara. Eu acho que os jogadores não quiseram mesmo, né. Não, é que é o seguinte, existem dois tipos de addons que você pode meio que ter e não ter. A empresa, tipo o Arc TPS, né, que é o medidor de dano do jogo. Beleza, tá ali. Se der algum problema no teu jogo, ah, meus itens todos sumiram, fui hackeado. A empresa não faz nada. Tipo, tá ali no jogo, não fede nem chega. Então, tipo, não é como se eles fossem emprestar um serviço a você por estar usando o addon. Você usa por conta do risco próprio. Então, beleza. Tipo, tem esse ponto. Agora, se o addon chega a mexer em algum arquivo do jogo, como a possível leitura de chat pra pegar uma tradução, é ilegal. Por causa que você entrando dentro dos arquivos do jogo, você pode gerar spoilers futuros ou descobrindo coisas que não era pra estar descoberto. Por alguma razão, essa é a política da empresa. Entre outras coisas mais pesadas, né? É o addon que aumenta a sua velocidade. Você consegue voar. E pode gerar, tipo, mais abertura pra hack, tá ligado? Exatamente. Ah, cara. Pô, acho isso triste. É muito triste, cara. É, tipo, justamente uma coisa tão pequena que, tipo, fosse uma adição gigantesca pro jogo, sabe? Muita gente chegou na minha live e falou Mane, Mane não é traduzido. E daí não joga, tá ligado? Perde uma oportunidade incrível dentro do game. Pode crer, cara. MMOs em si já são, sei lá, densos o suficiente. É, já é uma parada nichada, a gente sabe. Mas eles em si já são densos o suficiente, entendeu? Pra poder estar dificultando mais ainda as coisas, cara. Tipo, cara, olha, eu conheço, assim, só de ver o guild, de ter jogado o guild e conhecer, porque, assim, a gente conhece muita gente que joga MMO. E nunca jogou guild, cara. Tem gente que nem sequer conhece. Tem gente que, tipo, ouviu falar porque assistiu um vídeo, um vídeo, tipo, top 10 MMOs, enfim, desse gênero, assim. Mas nunca viu, nunca foi atrás de uma gameplay e tal. Cara, olha só, jogador de MMOs também não gosta de ficar emigrando de jogo em jogo, né? E eu fui um desses que eu baixei o Guild Wars 2 na época que eu vi um vídeo, eu não lembro de quem foi, mas fiquei entre Black Desert e Guild Wars 2. Só que como eu sou fanboy da NCSoft, eu baixei o Guild Wars 2, né? Mas, mano do céu, esses vídeos funcionam, tá? Porque o jogo foi bom. Então, realmente, o review, o review do cara, ele indicou um jogo bom. O triste é que, assim, você olha um game desse, você joga um game desse, sabe o quanto ele é incrível e você que conhece seus amigos, você sabe. Bicho, aquele cara ia gostar disso aqui. Bicho, aquele outro ia gostar muito disso aqui. Mas você sabe que ele nunca vai jogar. Isso que é triste, cara. Às vezes nem é isso. É porque você tem que se identificar. Eu tenho um estilo de gameplay, outra pessoa pode ter outro. O jogo pode ser o mais lindo do mundo, ter o melhor conteúdo. Mas, por exemplo, o cara joga um Tibia. Não tô dando características de um Tibia, mas o cara gosta daquele estilo do jogo. Aí o cara vai jogar, tipo, um Guild Wars 2, que é tipo Action, Action não, é híbrido, né? Ou, sei lá, um BDO. O cara vai falar, o mal do jogo não é falado, falar que não é do estilo dele, né? Pode ser. O teu estilo é qual, Manny? Ah, não sei. Qualquer coisa que me divirta. Mano, pro cara que veio do Tibia e depois jogou Guild, ele joga tudo. É, joga tudo. Eu não tenho muito essa pira, tá ligado? Tipo, ai, nossa, vou jogar só Action, Ah, nossa, vou jogar. Tipo assim, acho que o híbrido é o que mais agrada. O que é que tem que ter? Cara, acho que o principal de tudo é uma jogabilidade, assim, ok, mediana. Eu tô jogando Final Fantasy, então, tipo, é o que a galera mais reclama do jogo, é a jogabilidade da parte da travadeira, né? Não vou negar que, tipo, eu tive alguns problemas com o cooldown global, que é algo que não tem no Guild Wars, mas ainda assim, tá tranquilo, tá de boas. E, tipo, contanto que tem um conteúdo do PV legal, tá suave pra mim, pra poder, tipo, se divertir e tudo mais. Eu não me importo tanto com o PVP. Então, só pra eu avisar, tá? Eu já estou chegando no 60 com o meu Warrior. Olha aí! Cara, que maneiro. Cara, é bom demais saber que você tá brincando de vez em quando aí, né, no Final Fantasy, porque eu também entrei recentemente, tem um mês, mais ou menos, só que assim, eu tô jogando a passos extremamente lentos, por causa do tempo mesmo. Extremamente, basicamente, eu jogo algumas horas ali no final de semana. Cara, eu devo jogar, tipo, três horas por semana. Às vezes, nem isso, dependendo da semana, sabe? E é muito legal, você falou dessa parada, assim, de estar nos primeiros mapas e tal, e a gente sabe, cara, que o MMO, ele não é aquilo que ele mostra no início. Ele não é, eu acho que não tem nenhum MMO que mostra o que ele é desde o início. Geralmente, você descobre o que é o MMO quando você tá chegando ali do meio pro fim, depois que você pega a progressão da parada, que você entende e tal. Cara, o início do Final Fantasy é muito ruim. É lerdo. É muito ruim, cara. Tipo, o negócio começa a realmente ficar interessante no final do Realm Reborn, pra mim, pelo menos, foi assim. Cheguei, tava chegando no final da primeira expansão do Realm Reborn, né, do jogo base, aliás, aí o negócio engrenou, assim, ficou maneiro, questão de história e tudo mais. o que é que você tá, assim, você pegando essa experiência sua ali no Final Fantasy e do Guild, o que é que te fez você continuar no Final Fantasy? Foi só expectativa mesmo? Então, daí eu tô com essa ideia, esse plano, né, de querer desmistificar o porquê que aquelas pessoas jogam aquele jogo, sabe? Então, eu fui lá no World, descobri as Mítica Mais, descobri as Raids, legal, eu entendi o porquê que aquilo atrai os players. No Final Fantasy, eu quero saber quais os conteúdos indie game que os caras estão querendo fazer também, lá no topo. E daí eu descobri que tem as Ultimates, tem as Savage Raids, tem uns contos assim que eu não sou acostumado. Tem a Alliance Raid, que é tipo uma raid de 24 pessoas, aquilo eu nunca tinha visto, sabe? Tipo, cada um vai pra um ladinho, A, B e C, daí a galera vai fazer muitas singularmente. Então, isso é legal de você ver. Além de outros aspectos que o jogo vai mostrando, ou até mesmo a empresa, que a gente olha e tipo assim, pô, isso aqui não tem no Guild Wars. Legal, uma parada nova de ver. Só que, aí vem um pouco mais de crítica, na verdade, ao player MMORPG, que ele vai tentar jogar outro jogo. Ele sempre tenta buscar aspectos do jogo anterior que ele veio. Não tem como. Não tem como, cara. Tem aquela comparação, não tem como. E não tem, cara. Tipo, WoW, Final Fantasy, Tibia, GW, tem que largar o osso, né, Manny? É, é porque eu esqueci, às vezes os caras estão, sei lá, Valorant e CS, são dois jogos de tiro. Beleza. Agora, WoW e Final Fantasy, não porque eles são MMORPGs, que vão ser a mesma coisa, você tá ligado? É um jogo muito mais complexo, seja na diálogo dos NPCs, seja numa movimentação do seu personagem, seja até nas classes, sabe? Muito diferente. Você não consegue fazer essa comparação. E a galera fica frustrada, às vezes, porque, tipo, ah, eu queria que eu fosse jogar esse jogo e tivesse aquilo do jogo anterior. É, é real. Na verdade, ele tem outros fatores que você não descobriu, mas você fica, tipo, naquele pensamento anterior, sabe? Então é como se você fosse só experimentar, pode falar mal. Porque, tipo, ah, meu jogo é muito melhor daquele que você tava jogando antes. E às vezes é uma parada que te consome tanto, né? Por exemplo, às vezes você entra no Final Fantasy, mas você quer aquele, sei lá, você saiu do Black Desert, um jogo completamente diferente, action, super rápido. Ou, sei lá, até mesmo aqui do, do, do guild, que não tem que dar o global, que você consegue fazer um monte de combo, rápido ali, um atrás do outro, pulando. skill que o cara dá com balhota pra trás. Pois é. E no, você chega no Final Fantasy, cara, no início, no início, cara, você, literalmente, você clica em um skill e você só vai clicar em outra depois de 20 segundos. É tipo, é no início, é assim, cara, até você chegar a um ponto onde você consegue fazer combo, mano, você já jogou umas 50 horas de jogo. Eu não teria paciência não, viu? É diferente demais. aí às vezes o cara olha aquilo ali, sei lá, nas primeiras 10 horas de jogo, ah não, esse jogo é uma bosta, não dá, aí abandona, porque o jogo não conseguiu entregar o que ele é no início ali, tá ligado? Isso é complicado, cara. Mas falou... Também tem aquele ponto de que, por exemplo, o 2.0 são um pouco antigos, Então, talvez quando aquilo foi criado, sei lá, na época de 2012, que é mais ou menos quando é o Final Fantasy, foi algo incrível, tá ligado? A galera, tipo, tava na expectativa, tipo, muito massa. É verdade. Porque a gente hoje jogando em 2024, pô, com tantos outros milhões do mercado, você fica olhando, tipo, pô, paia, né? É, né? Eu acho que eles querem realmente é manter o público, porque tipo, o público que comprou o jogo naquela época e continua jogando, eu acho que eles não querem inovar, mudar muito, né? Eles querem manter aquele padrão. Isso é o que acontece muito em alguns jogos que tentam inovar demais, não dá certo, e depois lançam um servidor classic, né? É o que mais acontece. É real, na verdade, o cara, acontece mesmo. O Guild tem, cara, programa, assim, incentivo, sei lá, marketing pra atrair novos jogadores, cara, porque a gente, sei lá, aqui a gente não vê, Você falou sobre investir em marketing. Nossa senhora. Cara, porque é lindo, cara, olha, tipo, a galera que tá assistindo, eu vejo os ads no Facebook, tem uns ads no Facebook, no Instagram, tá tendo agora, Tá tendo agora. A gente recebe. O King, essa é a parte mais complicada do Guild Wars, na minha opinião, o marketing do jogo, ele é terrível. Tipo assim, lançou, vai lançar a expansão, imagina que semana que vem, os caras começam a anunciar agora, hoje, tá ligado? Ó, tem expansão lá semana que vem. É isso, tipo, só joga assim, tá ligado? Tipo, eles não dão, cara, eu fui ver, eu tava acompanhando agora, no último, acho que foi a última semana, na verdade, que passou a fanfest do Final Fantasy, que nada mais é do que tipo, um evento que acontece lá no Japão. Aí três do Final Fantasy também. É, e eles contam tudo o que aconteceu no Final Fantasy. E cara, é um hype gigantesco. Eu, que não conheço muito do jogo, eu fiquei hypado pra tipo, uma expansão que eu nem sei o que vai acontecer, tá ligado? O jogo soube vender aquilo, agora você chega no Guild Wars, mano, eles já falaram que vai anunciar a expansão 5, e não comentaram nada sobre, ou pelo menos falaram como é que vai terminar. Já tá bem aí, né? Que tá em desenvolvimento agora, e os caras não fizeram nada. Então é tipo, é muito frustrante ver isso, de que tipo, pode crer, cara. Streamers, youtubers, tem que gritar pra empresa fazer alguma coisa, ou tipo, eles tem que ser o marketing em geral, e ao mesmo tempo que não recebem tanto incentivo, tá ligado? Então é, pô, é muito frustrante ver isso. Então aí entra naquele porém, de que talvez os nossos amigos, que estão por aí em outros evinhosos, não conheçam o Guild Wars, por causa que o jogo não é popular, o jogo não é divulgado, tá ligado? Não tá na nossa realidade brasileira jogar Guild Wars. Talvez se aparece na sua bolha, é porque alguém recomendou. Mas tipo, tá ligado? E às vezes, às vezes, é o que você tá procurando. Ouviu um vídeo no YouTube, né? Ouviu um vídeo no YouTube. E não tem, cara, tipo assim, sério, dá pra você contar, infelizmente, né, o resultado disso é o quê? O resultado disso é você conseguir contar nos dedos, criadores de conteúdo, de Guild Wars BR, que faz o marketing, é o próprio criador de conteúdo, e eles também não recebem a devida valorização, né, Mene? Porque a gente sabe o quanto é abandonado os criadores do GW, eu acho que você já lutou muito por isso também, né? Estamos na luta ainda. Continuando na luta, né? Não desistimos, ainda estamos aí. Não, fala assim, de entrar em contato com eles, né, porque eu acredito que a NCSoft é uma empresa que ela completamente ignora, não só aqui a América do Sul, mas também, tipo, o pessoal geral ali do... Mas aí, dos arredores... Eu acho que quando o Guild Wars foi linkado junto com a NCSoft, né, que teve aquela sociedade... Exatamente. O Guild Wars ficou melhor. Tipo... Melhorou um pouco, né? Não necessariamente em questão de, tipo, desenvolvimento ou até mesmo marketing, que daí é essa parte da internet. Mas a NCSoft também é assim. Mas você acredita que, por exemplo, essa parte dos drops, eu acho que foi a NCSoft que trouxe pro jogo, sabe? Tipo, de instigar um pouco mais os drops na Twitch, de, sei lá... Ano passado, quando teve as expansões chegando, eles contrataram streamers pra streamar o início da expansão e tudo mais. É um tipo de marketing, é? Por mais que a galera chegou a ir para guiadas, tá ligado? Só que... Deem minhas críticas quanto a isso, por causa que aí temos dois pontos. Um, eles chamaram streamers de LOL pra jogar Guild Wars 2. Ai, cara, não. Ai, cara, por que isso acontece, cara? Eu já vi isso em tanta empresa, bicho. Aí, tipo... O que que os caras fizeram? Eles chegavam, usavam boost de level 80, o que todo mundo fala que não é recomendado, mas eu entendo que o cara tem pouco tempo pra poder testar o jogo também. Ah, né? Ficou o game e ficou extremamente perdido. Não trouxe ninguém novo pro jogo, porque ele não entendeu nada. Não é o lixo dele. Ganhou o dinheiro dele e fechou, tá ligado? Eu acho isso muito... Não é intuitivo nem um pouco, tá ligado? Tipo, é muito mais o que perder um dinheiro do que necessariamente ganhar os públicos, tá ligado? Então, cara, eu... Eu fico muito triste com isso, mano. Agora, o que aconteceu depois disso? Eles contrataram players. Esse ano, né? Tipo, ano passado, na verdade, que teve o Secret of Obscure. E o que aconteceu é que eles chamaram players de outros M.O.s RPGs. Aí falaram com o Mano Wimp, acho que veio lá... Faz mais sentido, né? É, e players que, tipo, já estão dentro do cenário. Então, tipo, assim que eles forem conversar, já tem um porquê de eles fazerem aquelas coisas. E foi muito melhor, na minha opinião. Tipo, parece que a galera conseguiu se desempenhar melhor. Claro, ainda fica meio perdido, porque é o que tá jogando M.O.s novo. Usa o boost e vai parar no level 80, mas... Tá ligado? É aquele hype de uma semana que o pessoal conhece, mas, tipo, nem todos continuam a jogar, né? Mas, realmente, pelo menos é melhor que nada. Concordo com você. A gente até entende, a gente até entende o que a empresa quer fazer, né? Porque ela parece assim, pô, quem são os criadores de conteúdo da nossa comunidade? Ó, tem esse, 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 esse. Aí, às vezes, sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, junta todos os criadores de conteúdo, sei lá, da comunidade e não dá, tipo, metade das views que um Yoda faz, pô. Aí, você quebra, né, mano? Se você for comparar um cara que é de um jogo de outro nicho, que é completamente diferente, mano, o cara, meu Deus, cara, parece aquelas, sei lá, já viu aquelas reportagens e tal da, dessa galera aí da mídia que associa videogame à violência, videogame à... É, 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 tipo, o cara aqui do marketing, ele olhou pra isso e pensou, ah, é tudo videogame, pô. Genial. Joga aí pros caras. Tudo igual, né? Nada a ver. Tudo igual, mano, sei lá, cara. Nesse mesmo nível de crítica, eu acho que a Arianete acha que a gente fala espanhol. Nossa! Nossa, cara! Nossa, cara! Nossa, você pegou pesado, mano. Brasil é espanhol. Nossa, é verdade. Brasil o quê? América Latina. Espanhol! Ah, pronto. Oui, oui, espanhol! Ai, cara, que triste isso, mano. Cara, na real, olha, a galera tá assistindo aí na live, o que tá passando aí no fundo, por exemplo, a luta, acho que é contra o Calcatore, que eu acho, que tá rolando aí, que eu já... O chatrão. Eu já esqueço os nomes, cara. Já esqueci os nomes, já. É um jacarevador. Mano, olha o que... Olha o que tem... Isso é uma coisinha, isso é uma fagulha, cara, do que o Guild tem disponível. Olha que luta linda, cara. Olha que boss fight linda. Deixa eu aproveitar. Olha como esse boss se move, cara. Tá, também. Olha como esse boss anda. Você pega qualquer boss do... Farpei pesado. Pega qualquer boss do WoW aí, por exemplo, cara. Mano, olha como isso é fluido. Olha esse bicho se movendo, ele voando, ele se movimentando na tela e tal. Cara, isso é difícil. Cara, eu acho que é muito difícil encontrar isso no NMO, cara. E tem essas coisas e outras muito mais legais no Guild. Mas você... Olha, e contratem o King aí pro marketing. Não, eu sempre fiquei impressionado com isso, cara. Eu sempre fiquei impressionado com isso. Real, real. Na época que eu comecei a jogar Guild que eu vi essas coisas, cara, eu fiquei, cara, não é possível que isso tava aqui. Não é possível que isso existia, velho. O King, gente, eu gosto desses bichos gigantes aí porque eu conheci o King no Monster Hunter. Acho massa. Então... É, acho massa, velho. Ele gosta de ser reparado assim, tá ligado? O King já chegou na parte final, tu não deve ter chego ainda. Mas tu tá ligado que tem uma montaria do Monster Hunter no Final Fantasy, né? Tô, eu tô ligado. É o objetivo. É o plano. Nossa, é muito legal. É meta. Tá lá. Já tô de olho nela. Isso é uma parada que eu acho massa no Final Fantasy que eles, tipo, eles conseguem fazer uns uns mashups, tá ligado? Com algumas outras coisas muito fora da casinha. O último evento que teve era um evento do Fall Guys. Então você pegava... Pois é? Nossa. ...teu personagem... Tudo a ver, né? ...e RPG e começava a falar, tá ligado? E tomava aqueles pancadão assim na cara. O Final Fantasy, brother, ele não se leva a sério. Ele não se leva a sério. Na moral. É esse tipo de alívio que precisa nesse jogo, né? Porque aí você fica tão focado em meta, em conteúdo, tipo, você fica... É. Muito competitivo. Esquece que é um jogo, né, cara? É um jogo bom. É pra divertir e tal. Você imagina, por exemplo, um crossover aí com, sei lá, Street Fighter no Guild Wars? Só se for uma skin, né? Do Ryu. É. Uma parada assim. E nem precisa, né? Porque o que tem de gente que pega aquelas skins, sai pintando e aparece... Faz um cosplay, né? Ó, tem Doutor Estranho, Homem de Ferro no Guild Wars. No Kratos. No Kratos. Tem todas as skins que você pode imaginar. E ó, o que dá pra fazer Pessoa sai pintando tudo, né? Cara, isso é uma coisa fenomenal, no Final Fantasy, né, mano? Porque a galera faz campeonato de cosplay dentro do jogo. Isso é massa. Faz tão grande que é a variedade de skins, cara. Isso é bem legal. No Final também dá pra fazer esse estilo de pintura, né? Roupas. Dá, cara. É muito louco lá. Agora lá no Final Fantasy, na próxima expansão que tá pra poder chegar... Que, tipo, ela ainda não tem data, né? Tipo, eles só comentaram que vai ser, tipo, no verão. Que daí é pra ser mais ou menos nosso inverno. Então, eles falaram que vai vir um novo... Ó, um bagulho super revolucionário. Olha... Temas de não de uma die, mas duas dies na sua armadura, tá ligado? É um degradê. Cara, é, mas pro Final Fantasy é gigantesco, guys. É verdade. Por mais que a gente esteja acostumado no Guild com 4, sistema de dies ali e tudo mais, a Indyne já tá mais adaptada pra isso. Mas pra eles, pô, pensa, os caras passaram 11 anos inteiro com um cor de personagem assim, no corpinho, tá ligado? E agora pode mudar dois. Então a gente pode mudar... Fazer cursinho de design gráfico, né? Vocês vão trabalhar aí. Não, e você viu que eles anunciaram que agora você consegue desvincular o acessório dos olhos com o acessório da cabeça. Porque antes, por exemplo, se tu botasse um óculos, o óculos, ele era o acessório da cabeça. Agora não. Agora você pode botar o óculos e o capacete. A galera foi a loucura! Nossa, cara, que incrível! Mas aí você pensa, tá ligado? Tipo, você como programador, claro, não deve ser tão difícil programar um negócio desse, tá ligado? É só por causa que eu acho que não tava no nível de prioridade deles. Mas como a gente muda, pô, é uma visão diferente pro jogo. Aí eles querendo conteúdo PVP, PVE, os caras com roupinha, mano, pintura, né? Ah, mas os caras entregam, querendo ou não, os caras entregam bastante coisa, né, velho? Eles têm a lista de prioridades ali, cara. A empresa é muito top. Square Enix. Eu querei no Guild Wars 3, o Final Fantasy 20, né? E o jogo fazendo roupinha. Nesse cara, o que que tem pra chegar no Guild, cara? Porque assim, eu só tô por dentro do novo sistema de expansões, que agora meio, pelo que eu entendi, as expansões vão ser um pouquinho menores e divididas, né? Pra elas virem com mais frequência, uma parada mais ou menos assim. Como é que tá funcionando isso agora? Eles tão dividindo a lore no meio? Porque no Final Fantasy eles não entregam tudo de uma vez também, né? Eles entregam a introdução e os patches vão adicionando, né? Eu acho até melhor isso aí também. Fala aí, Mene. Basicamente é o seguinte, tipo, só explicando pra galera que talvez não conhece o Geek Wars, né? Tipo, as expansões que saíram foi em 2015, mais ou menos, foi o Heart of Thorns, aí em 2017, o Path of Fire, então, dois anos de período, né? Pra poder fazer. Aí, teve um longo período, até mais ou menos 2022, até o End of Dragons, então, foi bastante tempo, por causa que eles estavam em pandemia, e tinha mais algumas outras coisas no caminho, então, eles decidiram não lançar. Lançou a última, e daí, dessa última até agora que tá lançando ainda, que é a Seeker Soboscury, é um período de um ano, e daí a cada um ano eles querem lançar uma expansão uma seguida da outra. Por que que eles fizeram isso? Tipo, baseado no planejamento deles. Um, a empresa fica um pouco mais livre pra poder trabalhar, no sentido de, tipo, não ficar tão pesado pra eles ruxarem conteúdo e trazer algo bem legal pra gente, então, agora tá saindo conteúdos a cada quatro meses, pra, tipo, continuar a expansão e tudo mais, sei lá se isso vai ser legal ou não, né? De acordo com eles, parece interessante, e o ponto disso tudo é que eles ainda têm que, tipo, desenvolver a próxima expansão pra poder lançar tudo isso. Só que, desde sempre assim, tá, mano, mas teve duas expansões ali e fechou, três, né? Só que no caminho disso tudo tinha as Living Words, que é mais ou menos o pós e o pré-patch do Final Fantasy, como a galera fala, né? E daí, tipo, a Living Words Season 3, ela começa, e daí, basicamente, ela vem depois do Heart of Thorns. Então, tipo, ela vai te dar um pouco mais depois do que tá acontecendo até encaixar no Path of Fire. E daí, tipo, é a expansão de verdade. Path of Fire terminou, aí vem a Living Words Season 4, vai passando algumas off-topics, algumas coisas que não fazem muito sentido, e era pra vir expansão. Mas aí veio a Living Words Season 5, que é esse bruto saga. E daí vem a esse bruto saga, termina, daí chega e fecha o ciclo no End of Dragons, que basicamente terminou todas as ideias dos dragões. Aí, agora, como eles querem quebrar esse ciclo e não trabalhar mais com a Living Words, eles lançam expansões a cada um ano, mais ou menos, de tempos em tempos. Ah, eles querem parar com a Living Words? Eles querem parar com a Living Words pra poder lançar a expansão. Com isso, eles ganham mais dinheiro. Exatamente, né? Por causa que, tipo, força o prêmio pra expansão e não necessariamente lidar com a Living Words. A Living Words você consegue comprar dentro do jogo, se você quiser. Ah, elas vão ficar abertas o tempo todo agora. É, elas são sempre abertas, só que daí, tipo, ela custa 200 gemas cada episódio. Então, geralmente, tem 6 episódios, então, vai umas 2 mil gemas aí pra cada um ano. Mas não tinha uma rotação? Eu lembro que tinha uma rotação, não tinha? Olha, agora tá tendo tal. É, tá com promoção, desconto. É, geralmente entra nas promoções também. Mas é mais ou menos isso que eles pretendem fazer. E daí, tipo, o resto das expansões você tem que pagar com dinheiro vivo. Então, eu acho que eles querem ganhar mais dinheiro em cima disso tudo, né? De acordo com eles, é justamente pra poder livrar um pouco menos a empresa de não ficar tão pesado. Mas, pros players... Cara, eu... Eu sendo bem sincero, eu não estou gostando da parte da Secret of Security. Tem um conteúdo interessante, tem uma proposta legal, mas não está sendo colocado. O problema, Manny, é porque é um jogo projetado pra os americanos ali, pra quem usa o dólar. A gente não tem um desconto, a gente não tem uma promoção, né? O jogo também não tem tradução. Vai ter desconto? Teve uma promoção agora recente que era tipo 10% de desconto. Mas, por exemplo, se eu quiser ficar caixando o gema, se eu quiser caixar a gema, eu não consigo fazer isso. Entendeu? Não. É, vai ficar muito absurdo. Vai ficar muito absurdo se eu ficar caixando o gema. Agora, a expansão... Um aporte de 2 mil gemas é tipo 100%. Quando todo mundo comprar, a expansão chega com desconto. É bem isso, né? É. Cara, mas assim, esse sistema, você está achando ruim por causa da questão da monetização dele ou o conteúdo está um pouquinho ruim? Eu acho que é mais o conteúdo, na verdade. Por causa que, tipo, se a gente for comparar com a Living World, claro, a Living World tem mais trabalho pra eles poderem trazer e depois a expansão vem com outra coisa, outro tamanho. mas pelo menos a Living World a gente tinha um mapa completo. Dentro dele vinha um monte de eventos, tinha um meta-evento que é o evento principal, tinha um monte de achievements e coisas exclusivas daquele mapa. Beleza. E a gente ficava, tipo, 3, 4 meses, recebia outro mapa dessa Living World e tinha a mesma coisa, tá ligado? Só que de forma diferentes atribuídas e continuação da história. Agora, eles estão numa preguiça tão grande, cara, que pra você ter noção, o último conteúdo ele vem em novembro, mais ou menos ali pelo 10 de novembro, que é o mapa chamado Inner Nails. Inner Nails vai ser basicamente uma cidadela dos demônios e ele vai ser dividido em três partes. Isso eu não gostei, tá ligado? Os caras não aproveitam o mapa inteiro, eles vão, tipo, lançando o mapa aos pedaços. Ele lançou a primeira parte que tem um inicinho de meta ali e tudo mais, ficou interessante, dá pra fazer alguma coisa. Agora a próxima atualização vai vir daqui mais ou menos uns 34 dias, que vai ser ali início de março. E daí vai liberar mais um pedacinho do mapa, que nessa parte é pra ter um pouco mais de cidadela, contando um pouco mais de como os demônios vivem lá, tá ligado? Poder vir outra raça nova, né? É, talvez. E daí, quando chegar mais ou menos ali na parte de agosto é pra finalizar a expansão e ela vai dar a última parte do mapa que é tipo a cidadela suprema, tipo a castelo de tudo, que é onde tá morando o Epoch, que é o boss da expansão. Então lá a gente vai ter que esperar todo esse tempo pra revelar um mapa. Até chegar lá, né? Ai, cara. Pô, eu não sei se é um aproveitamento tão interessante, sabe? Tipo, eu gostava tanto de você explorar um mapa novo, com uma dinâmica nova, e os caras estão reaproveitando basicamente, sei lá, vários meses, tudo dentro de uma área só. Então isso é um pouco triste, na minha opinião só, sabe? Então assim, meio que o que eu consegui entender do que você falou, né? Antes o que eles entregavam tudo de uma vez, agora eles estão entregando tipo picado em três, quatro vezes? Mais ou menos isso. É, realmente, isso diminui um pouco o trabalho dos caras, né? Porque agora pra entregar uma coisa só que eles entregavam antes, eles vão ter um prazo do conteúdo inteiro, né? Praticamente. Exato. Cara, mas como é que eles estão fazendo isso? Como é que estão dividindo o mapa no meio? Estão botando uma barreira? Uma barreira, exatamente. Eles dizem que não pode passar porque tem uma névoa, tá ligado? E daí a gente passa a névoa, vai ser liberado. Leva um debuff, né? Botar uma placa, né? Desculpem, ainda estamos trabalhando aqui. Volte. É, bem isso. Volte mais tarde. Ah, cara, que diferente, velho. Sei lá, né? É um, sei lá, pode ser um impacto meio forte, né? É, eles estão testando, tá ligado? Eu particularmente não entendi muito o sistema, mas eles vão ver até onde que vai. De acordo com a empresa, pelo que eles falaram, relatando pra outras revistas e tudo mais, tá achando legal. Mas agora, se a gente for parar pra pensar também, eu sou um player que eu mastigo o conteúdo, né? Tipo, eu quero streamar ali o máximo possível, eu quero jogar aquele negócio. E tem que pensar que o Good George é um pouco mais focado também pro jogador mais casual. É, bem casual. Então é aquele player que vai tá cansado do trabalho, trabalhou por oito horas, tem filho, família, um monte de coisa. Não vai poder jogar todo dia. É, ele quer jogar aquelas duas horinhas assim, suave. Ele vai poder curtir o conteúdo dele bem descansadamente até sair a próxima atualização. Então isso é mais de boas. E esse é o público-alvo da RealNech, tá ligado? É os caras que vão entrar por pouco tempo, colocam gemas no jogo, principalmente jogadores PVE, e vão aproveitar. E é pra isso que eles dão esse conteúdo. Então, por aí. É, por isso que a gente aqui no Brasil, a galera não se empenha muito na parada, né? Não tem muito jogador. Eu também acho um time muito bom, viu? Porque, queira ou não, vai tá tendo sempre alguma novidade, assim, interessante. Apesar que vai vir picotado, mas, tipo, isso é mais ou menos a média que os jogadores de MML tem de expectativa pra atualizações de jogos, né? Sempre vem, tipo, um, dois meses, alguma coisinha, pra poder tá alimentando o hype. Imagina esperar dois anos por expansão, né? Essas coisas assim. É, geralmente a galera entrega um conteúdo, assim, massivo, e vai alimentando a comunidade com eventos, né? Lá no Ion chama de Major Updates. Acontece uma vez no ano. Isso é muito bom. E depois vem atualizações pequenas, que nem tem no GW, pra poder tá, tipo, hypando a galera, eventos sazonais, né? Essas coisas que eu sei que tem no GW. Isso é muito bom. É, os eventos sazonais continuam, mas quando a gente espera dar expansão mesmo, eu senti um pouco menos conteúdo do que o normal, tá ligado? Eles tão... Cara, a impressão minha, eu acho que eu tô enganado, mas a ArenaNet não tava produzindo uma outra parada? Eles não tavam em um outro projeto? Então, hoje, na verdade, ontem, né, saiu uma notícia de que os caras estavam comentando sobre a ArenaNet estar buscando talentos pra o Guild Wars 2 e um projeto não anunciado. Eu tinha lido uma coisa sobre isso há um tempo atrás, cara. Que tinha esse rumor. Abriu esse rumor pra justamente a gente ficar pensando. será que é o Guild Wars 3? Por causa que esse projeto ainda vai ser estipulado em cima de alguma coisa do Guild Wars, pelo que o pessoal falou, tá ligado? Nos servidores, no caso. A galera tá querendo um Guild 3, cara? Ou é só uma expectativa, assim, ilusória mesmo, assim, viajada? Aí, eu já não sei. É por causa que, assim, se for realmente lançar um Guild Wars 3, ele já tem que ter sido desenvolvido há muito tempo, acho, né? Pois é, o pessoal vai querer o nível do Guild Wars 2 e no 3, né? Pode ser o aproveitamento de, tipo, pegar essa parte da empresa que tá trabalhando menos e migrar alguns pedaços pra ir trabalhando já no 3. Então, consequentemente, já tá, tipo, em subdesenvolvido. É, porque se você percebe, se você tá vendo aí, por exemplo, você imagina, né? Pô, eles estão diminuindo o serviço, então, talvez, eles estejam remanejando a mão de obra pra um outro lugar, né? Tem alguma parada acontecendo, né? Pode ser, né? Sei lá, viajando aqui totalmente. Porque, cara, analisando os MMOs que a gente tem no mercado hoje, são muitos. A real é que hoje a gente tá bem servido de MMO, cara, comparado com a época do Tíbia, tinha muita coisa, tá ligado? Hoje a gente tá bem servido, cara, se comparar com antigamente. Eu ainda considero, cara, o Guild, eu não sei com relação a questão das tecnologias ali pra galera que programa e tudo, pra galera que tá ali trabalhando, né? Mas, assim, visualmente, ele ainda é um MMO muito bonito, cara. Ele ainda é um MMO que compete tranquilo com vários MMOs que ainda estão firmes, fortes e ativos aí. A população tá boa? Do Guild 2? Cara, na Europa tem muito player jogando. Sempre vai ter. Eu acho que mostra muito popular. No NA é um pouco menos. Tipo, sempre foi um pouco mais... Mas você acha que tem aumentado, diminuído, testado? Uma chegada do jogo na Steam deu um boom gigantesco. Mas eu já não sei se esses players que vieram pra Steam vieram pra cá. Tipo, assim, tá tão no jogo, sabe? A galera pega ali pra testar, né? É. Pode crer, querendo ou não, a Steam abre as portas valendo. Vê o vídeo no YouTube, né? Deixa eu baixar aqui pra testar. Pega, pode... Pô, cara, pode crer, cara. Tá interessante isso daí, mano. Tu é esse tipo de jogador, ou money? Tipo, assim, tu é esse cara que caixa? Cara, eu prefiro farmar no jogo. Daí eu faro esse jogo e pego as coisas por lá, tá ligado? Mas nada contra quem caixa, né? Nada contra quem caixa. O cara tem que escolher. O cara investe muito tempo, o cara, tipo, dá uma farmadinha fora do jogo e coloca ali no trocadinho, né? Hoje eu consigo, tipo, ter um, sei lá, um conhecimento dentro do game pra poder farmar da forma que eu quiser, tipo, sem ter muito peso em mim, sabe? Então faz ali um, tipo, um conteúdo tranquilo. Já manja, né? Já manja, né? Ah, eu queria ser o cara que caixa. Deve ser legal também. E tu tem algum hype, algum jogo, man? Tá esperando algum lançamento? Tá de olho em alguma coisa? Cara, tem expansão de Down Trail, né? Do Final Fantasy, que eu acho que vai ser algo bem legal. O Tron and Liberty eu queria testar, porque o pessoal fala que tem umas características parecidas com o Guild Wars e seria muito interessante de ver. Tem, ele tá híbrido agora. Teto? Mas tu vai gostar. Característica, só se for um combate meio híbrido ali. É, talvez seja o combate. Mas eu queria, porque o pessoal falou que ia dar bem pular pelo email, sabe? Mas é a galera falando, né? Eu não cheguei a ver muito sobre o jogo. E daí, eu queria jogar no servidor sul-americano, no coreano, só que daí eu não achei uma chave, era muito trampo pra poder fazer essas coisas lá. Ah, eu poderia até ajudar depois. Se quiser, a gente pode conversar. Beleza. E daí, eu fiquei meio que na expectativa de ver, tipo, se vai ter o servidor norte-americano, sul-americano pra cá, pra ver depois como é que ia ser o jogo, né? Tipo, esperar sair o hack. O NA tá garantido, né? O SA que não tá. O SA não tá garantido. Eles garantiram que vai ter servidor NA com tradução PT-BR. Mas agora, servidor SA não tem nada ainda não, cara. Entendi. E algum outro jogo? Algum jogo off? Tu falou que também gostou, jogou muito tempo o jogo single-play, né? É, então. Tem um jogo que me chamou muita atenção uns tempos atrás. E, assim, não sei se vai sair esse ano ou não, mas é o Hades, que é aquele... Ah, tá. O 2? O Hades 2? O Hades 2? O Hades 2 tá pra sair... Não sei se vai ser esse ano, mas os caras falaram, tipo assim, em breve. E daí a gente tá na expectativa. Cara, eu joguei muito um, hein? A trilha sonora dele é incrível. É, muito bonito. O algo visual. Super Giant, cara. Nossa. Ele é muito massa. Todos os jogos da Super Giant são artes, assim. Ele recebeu vários prêmios na época, então tô bem na expectativa dos dois, consequentemente. Olha, eu queria agradecer ao pessoal que mandou follow, tá, gente? Muito obrigado aí todo mundo que tá chegando no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Toda sexta-feira, às oito da noite, a gente tem podcast aqui. E embaixo no painel tem o nosso cronograma, né, do mês. E já estamos acabando, né? Já estamos acabando em janeiro. Então, fevereiro será postado em breve. E o link do Discord tá passando aí, tá? No chat. Vocês podem estar participando. A gente vai publicar assim que a gente fechar com o pessoal pra fevereiro. Então, é isso, galera. Alguém tem pergunta pro Manny? O professor Manny. Eu tenho uma. O dia inteiro, né, cara? Eu tenho uma. E essas guitarras aí atrás? Ah, violão. Cara, ele falou de Guitar Hero. Eu não consegui não pensar, tá ligado? Toda vez que eu vejo essas guitarras. Então, quando eu comecei no Tibia, foi mais ou menos quando eu comecei a aprender violão. Criei, tipo, tinha um primo meu. Esse mesmo primo, olha esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Ele tocava violão e daí eu olhei assim, cara, eu quero fazer esse negócio aí também. Daí eu aprendi a tocar violão com ele. E eu descobri, eu descobri, na verdade, que eu sou canhoto, né? Tipo, assim, descobri isso no passado. Como assim? Nossa senhora. Não, daí é o seguinte, daí eu fui pegar o violão, eu peguei ele torto, assim, né? Tipo, peguei pro outro lado. Daí o meu professor de violão só olhou e falou, não, tá errado. Ele eu, tá? Tá errado o que? Ele deu o dono assim pro outro lado, tá ligado? E você tocando, né? Ele falou, agora tá certo. O que que faz com essa mão, velho? Eu não sei mexer com isso aqui. Mas peraí, você é canhoto e aprendeu a tocar destro? Eu sou canhoto e aprendi a tocar destro. Nossa senhora. É o ambidestro que o pessoal chama. Não, mas hoje você toca como? Hoje eu toco destro. Nunca mais toquei no violão canhoto, nem sei mais. E isso me salvou muito, você não tá ligado. Porque, tá vendo, esse violão aqui em específico, o amarelo, ele tem um corte aqui. Se esse corte fosse pro outro lado, que seria pro canhoto, seria 300 reais mais caro. Nossa senhora. Porque é o mais raro de você ver os canhoto, tá ligado? Então, o Luthier, o cara que produz o violão, ele tem coisa de uma maneira... Cara, eu não sabia. Eu achei que a única coisa que mudava era o sentido das cordas, né? Porque ficou o contrário, né? Ô, Mene, e você, tipo, é só hobby essa guitarra aí? Cara, é só hobby. Eu tentei meio que, tipo assim, tocar nos barzinhos, assim, umas coisas aqui na cidade, mas, sei lá, não rendia muito. Inclusive, eu comecei nas lives começando pelo violão, porque daí foi uma época, assim, que tava... Tava meio sem nada pra poder fazer aqui em casa, eu não tinha um PC que rodava muita coisa. Caramba, cara, quem diria? E você tocava que tipo de música? Cara, de tudo um pouco. Eu sou extremamente eclético. Vai, sei lá, desde rock até umas gaucheiras, assim. Sem problema, não. Muito bom, Mene. Pô, cara, não, mas... Ah, então, tu não é músico, Mene? Não. Eu afimjo. Mene, tu é professor, porque, na real, tu tem um ar de professor, cara. Tem mesmo. E eu me formei em ciência da computação. E daí, enquanto eu tava na faculdade, eu tive um projeto que eu participei que ele era de orquestra de violões. Tipo, tinha um servidor que trabalhava na faculdade que ele era um cara meio destrado em música, não sei o que, o cara era muito foda. E daí ele abriu um projeto na faculdade pra ensinar violão pra galera. Só que ele precisava de um bolsisto. E daí eu apareci. Eu peguei e falei, não, eu posso ensinar o violão e tudo mais. E daí toda sexta-feira eu subia lá na faculdade com o violão e ficava das duas até as seis da tarde ensinando pra quem quisesse da comunidade um pouco mais da prática de violão, sabe? De ser um professor e tudo mais. E daí, isso foi durante um ano inteiro. E no final do ano até consegui formar uns alunos assim que tipo, se envolveram mais no violão, né? Muitos quitaram no caminho porque perceberam que não era pra eles. Mas era legal de ver o incentivo dos pais ou até mesmo das pessoas querendo participar do projeto, né? E isso, eu tive um aluno inclusive que ele tinha, acho que era o seu Sebastião, ele tinha uns 64 anos de idade, tá ligado? Ele queria tocar violão. Nossa, que maneiro! Seu Sebastião, ele queria tocar justamente na igreja, tá ligado? Ele, pô, que massa, o cara veio muito motivado. Que bonitinho, cara! E eu fui ensinando ele, foi pegando aos poucos e daí ele, bem no fim, terminou o curso e conseguiu tocar lá na igreja com ele. Então foi uma experiência bem legal. Que bonitinho, cara! Pô, legal, cara! Pô, muito maneiro, cara! Olha aí, quem diria, né, mano? A gente vê, a gente às vezes a live do Manny assim, a gente não imagina essas paradas, né? Isso que eu acho maneiro no podcast, a gente descobre as paradas da vida dos caras, né? Que a gente só vê o jogo, o jogo, o jogo, o jogo, o jogo ali, girando em torno do jogo e tal. A gente não observa, né, a vida do streamer, cara. Pô, que legal, mano! Então tu mora no sul, é, Manny? É, mora aqui no sul, faz frio. Ontem, inclusive, fez uns 10 graus, daí o resto do planeta inteiro tá reclamando. 10 graus, nossa! Tá legal, tô puxando umas cobertinhas ali. É, agora é o Manny Code. Manny Code, ó! Pô, cara, aqui é muito quente. Nossa região é quentona, né, Lucas? Tem nem coisa, né? Legal, cara. Pô, muito maneiro, Manny. Manny, foi uma honra, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Espero que você retorne mais vezes, tá? E se não é somente um dia de podcast, a gente pode conversar mais vezes quando surgir uma expansão do GW, né? Então, fica aí o convite pra você retornar aqui com a gente. Foi um papo rápido. Não só do GW, né, cara? Não só do GW agora, do Final Fantasy também, né? Que ele tá aí apaixonado. É isso aí. E o pessoal que chegou junto com você, muito obrigado, galera, pelo follow, pela companhia de hoje, tá? E semana que vem vai ter mais, tá? Semana que vem o nosso convidado vai ser o Mano Imp. E a gente vai estar postando aí nossa agenda de fevereiro. Tá bom? Caras bons. Vai ser maneiro, gente. Acompanhem, acompanhem. Fazemos... Estamos aqui fazendo com amor. Com amor, é verdade. Isso aqui é pra gente conversar mesmo. Se vocês tiverem sugestões de streamers, inclusive o de GW que queiram indicar pro podcast, pode mandar lá no nosso Discord. Acompanhem a nossa comunidade que a gente ama BMRPG. Nós temos aqui na Twitch esse canal, mas temos um Discord e também um Facebook, tá? Com um grupo de mais de 26 mil membros. Então, vocês são muito bem-vindos, tá? Muito obrigado. Ô, Mani, uma pergunta legal. O Lucas me lembrou aqui agora, né, cara? Galera que quiser dar dica, por exemplo, de criador de conteúdo de Final Fantasy e tal, porque tem uma galera que faz conteúdo de Final Fantasy, mas é uma parada meio underground, assim, né? A gente vê pouco criador de Final Fantasy, assim, que é focado nisso, né? Brasileiro, no caso, né? Que é focado nisso. Seria legal a gente trazer um cara de Final Fantasy legal. As portas estão abertas. pra vocês falarem com o Toxa Live. Cara, eu já vi live. Eu comecei no Final Fantasy e daí o pessoal falou, eu queria saber, né? Quem que é o maior streamer aqui dos BRs do Final Fantasy? Ele falou, não, o Tox. O Tox manda muito e tal. E ele joga, tipo assim, todos os dias a partir de uma hora da tarde e tá sempre ali trocando uma ideia. Ah, legal. E agora ele veio jogar GW, graças a minha... Olha aí o intercâmbio. Olha aí o intercâmbio, né? Eu tô indo pra lá, ele tá indo pra cá e talvez você é legal, cara. Pensou? Intercâmbio, que maneiro, cara. Pô, legal, cara. Divertido. Ai, saudades de jogar jogar GW, cara, na moral. Eu já vou baixar aqui pra matar a saudade, mano. Faz também. Baixa aí. Cara, o meu problema com GW é que eu não tenho mais tempo de jogar com a comunidade e eu não consigo jogar GW solo. Tipo... Ah, é mesmo.